E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Reis dos Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você estar colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Vamos lá, L0. Oh, a gente já viu os personagens que vai estar vindo... Caraca, essa música tá muito alta, doido. Ah, vamos perguntar assim, aí é game seu, o que você achou do que tá vindo nessa versão? Agora tem um convidado pro Genshincast. Pro nosso Genshincast de hoje. Vamos lá, não os banners normais, mas banner de arma, L0. O que tu achou do banner de arma da próxima versão? Ambos, primeira parte e segunda parte. Uma nota, de uma 10, dó. Dó? Dó. Por que dó? Porque é uma merda. Casual, os dois banners têm uma arma bomba. Os dois banners têm uma arma bomba. Os dois banners. Mas a arma da Nilou, pelo menos da prof, cara. A arma da Nilou. Vamos lá, vamos recapitular, vamos recapitular, vamos lá. Das armas da próxima versão, o que é que vai estar compensando? Ao meu ver, a chaleira e o arco do Tignari se vim com a Gânio. Mil Noites e o arco do Tignari. Mil Noites e o arco do Tignari, caçador. Mas ainda assim, tipo, vamos lá. A Mil Noites é boa, sim. Mas ela não é um catarulhão essencial pra você ter, por assim dizer. Ela não é, tipo, ah, meu Deus, eu preciso pegar. Ela é boa pra subir o DPS, em especial pra dar rida. Fora isso, eu não diria que ela tem que se destacar muito. Os livros que tem atualmente, em especial, o Sacrifício e o Mapomari, conseguem fazer um serviço bom. É o meu bem, ó, da arma do Baizu. Acho que o Baizu... Você já tem protótipo lá que... Nossa, o protótipo... Mano, o protótipo funciona muito bem no Baizu. Tipo, muito bem mesmo. O protótipo do Baizu talvez seja até pior. Porque talvez a arma, a protótipo seja melhor do Baizu do que a arma dele. Cara, o protótipo dá recarga, velho. O Baizu é uma opala, tá ligado? É 80 de custo também, aquela... É o que eu falo, talvez a do Baizu seja melhor até nem usar a sua arma, usar a arma do ferreiro. Sim, eles, aquela convida. É, aquela convida. Eu tava vendo o Odin comentando sobre isso também, que ele fala que não vale a pena pegar a arma do Baizu. Não compensa. Não, não vale. Ela não é, meu Deus, eu preciso dessa arma. A não ser que você seja o Lurie da vida, né? O Meio Cocome, né? Que quer fazer a Cocome da Dana e outros 500. Mesmo assim, tipo, se você quer fazer a Cocome da Dana, tem outras coisas melhor. Tipo, ou você vai usar Prof na Cocome ou você vai usar outras coisas. Cocome também não é muito pra, tipo assim, você não vai ter Cocome baladão desse jeito. E aí, Eitor, o que você acha do Banda de Arma? Tá bom, o que eu acho? Eu não acho uma da Nahida lá essas coisas. A Arma da Nilo, eu também não acho lá essas coisas. Dá pra botar no Bennett pra Healer, né? Bennett e Cookie. E Layla? Vamos parar pra pensar. Cookie hoje prefere mais proficiência. Então pra Cookie não seria uma opção tão interessante. Tem armas de 4 estrelas melhores. Pra Layla, realmente, pra Layla seria a melhor opção. Pro Bennett, não é melhor ter ataque base mais alto? Não, mas ela tem quanto de ataque base? Ela tem quanto? Que eu não lembro. Tipo, uma brilho do bacon daria mais ataque pro Bennett? Ela tem quanto? Não, mas é por causa da vida. Mais por causa da vida mesmo, pra cura. Por isso que ela é boa no Bennett. Dá pra levar. Mas o que é aquilo? Eu acho que tem um negócio. É uma diferença. Você tem uma arma boa e ser uma arma boa pra você dar um boneco. E ser uma arma incrível. Não, pensa que você pegou ela. Pensa que você pegou ela, tá ligado? No pior dos casos, você tem esses bonecos aí pra usar. Ué, é aquele negócio que você falou. É naquela categoria. Dá pra você usar. Mas, tipo, tirando a Nilou mesmo, ninguém realmente quer usar. Isso é. Tipo, porque não são essas. Isso é uma coisa que é um fato. Armas T5 de suporte tem que enfrentar sacrifício e favôrnos. E honestamente, sacrifício e favôrnos é uma competição bem forte. Você tem a arma da Nilou? Quem tem a arma da Nilou aí pra ler a passiva? Eu não sei qual é a passiva dela, eu não lembro. Ah, converte vida em proficiência. Mas dá pra equipe tudo ou tem que ser um certo limite? Não, pra quem tá com ela, acho. Dá pra usar, não vale minhas gemas. É, esse é o ponto. Sim. A arma da Narida não. A arma da Narida funciona na Sucrose, funciona na Lisa, né? Por exemplo, pra gravar. É... É, é a recomendada pra Lisa gravar ela. É que é o negócio, é recomendado. Mas, tipo assim, ela não é, tipo assim, meu Deus, que melhora. Não, você não vai pegar ela pra colocar na Lisa, irmão. Esse aqui é o ponto, tá ligado? Foi igual, foi igual... Tipo assim, meu, ela não vai fazer só isso. Ela não vai, tipo assim, por exemplo, ser... A Roma é pra... O que a Roma é pra rotá-lo. Não, é igual eu. Eu falei no vídeo lá, aquela vez, da báculo de Roma na Yao Yao. O pessoal fez o que me xingou, tá ligado? Só que a báculo de Roma também dá vida. A Yao Yao precisa de quê? Esse aqui é o ponto, tá ligado? Só que você não vai pegar uma báculo pra colocar na Yao Yao. A mesma coisa é, você não vai arriscar naquele banner de arma que tá meio bomba pra pegar um catalisador pra colocar na Lisa, tá ligado? Obviamente, você vai tacar em outros bichos. E tá certo, não faça essa burrice de tacar um bagulho desse jeito. Se você tá falando, você é meio... Você tá pedindo pra... Segunda parte, vamos lá. O que que tu achou aí, Tônica? Segunda parte. Tá, se for o arco do Tainari, tá okzinho com a bomba do Barzu. Se for o Amos, pulável. Eu acho que o pior banner da história do Genshi vai ser num dia que tiver o rerun do Baizu com a Kukomi, né, cara? Olha a bomba do banner de arma. Porra, mas que um lixo, meu irmão. Mas é, se a Miho inventar isso... Não, vai pior que vai ser um negócio muito 880, tá ligado? Porque qualquer arma que você pegar funciona neles. Dos T5, no caso desses dois T5. Poxa, não, mas tipo assim, você vai querer tirar pra pegar a arma pra eles. Porque a Kukomi tem uma arma muito boa, tem duas armas muito boas. Duas armas incríveis. E o Baizu também. Uma é a do... É a Provax Pambar. E a outra se chama Memórias Saudáveis Caçadores do Dragão. Acho que é um livro T3. Um livro T3. Ele é muito forte, aquele livro. Muito bom. Ele é muito bom. Tipo, é simplesmente isso. Você tem literalmente um livro T3 que é de nível daquelas armas da Kukomi do Baizu. Superior, né? Porque buffa a equipe. Sim. Tipo, e é um livro, vamos lembrar aqui, sempre lembrando, um livro T3. E você pega atirando no banner normal. Você pega atirando no banner normal. E dá vida. Vamos dizer, Cocô, Ami, Bárbara, Baizu, todo mundo quer usar ele. É, pois é. Tipo, é aquele negócio. Porque eu vou atrás de uma arma cara que não vai dar bufala de minha equipe inteira, só tem essa maravilha no mochileiro. Ou no banner padrão. Ia ter três. Eu vou pegar um... Quando a Mirroia não se focar nesse probleminha que ela criou com essa arma, não vai ter nenhum outro personagem que vai usar catalisador de vida sem cessos. Mas o Fontaine, cara. O Fontaine tá chegando. Você acha que não vai ter mais catalisador de vida? Baseado em vida? Porque eu vejo o pessoal falando que Fontaine vai ser focado pra HP. Beleza. A minha dúvida é, vai fazer valer a pena? Porque eu vou... Vai fazer valer a pena realmente? Não será que vai valer... Continuar valendo a pena usar o que tem agora? A dúvida é essa. A dúvida real é essa. Não, mas talvez encontre uma função a mais, tá ligado? Pra essa arma, entendeu? Talvez, mas não é assim que o negócio... Vai valer a pena? Não vale a pena eu pegar e atrasar a arma por causa disso? Aí eu tenho que pensar sempre nisso. Vai fazer valer a pena eu atrasar essa arma? Não, não. O livro Três Estrelas e a Pronúncio também, né? Que é outra arma roubadaça também, né? Da taxa e da dano. Falando a Pronúncio, apesar de tudo, você já tem motivo pra ir atrás dela. Pra ir atrás de outras coisas, porque... Não, não, não. É porque o Lipe falou que a Mihui deve ter arrependido de ter criado esse livro. É, sim. Deve. E aí, Razer, como é que tá, meu Rei? Tipo, porque a Pronúncio não é essa. Apesar de ser uma arma boa, e a Pronúncio é assim, uma arma boa, eu não acho que a Pronúncio é uma arma que você vai falar meu Deus, eu preciso... Eu não tenho outra opção melhor do que a Pronúncio. Certei. Men's Alberto? Não, o pior é que pra Men's Alberto não tem o que fazer, cara. É isso daí mesmo. Não, tipo assim, eu falei. Ao rei, tá? Mas só ao rei, do que eu falaria que é, de fato, só prenúncio. É só no Raizão também, né? Funciona, mas tem muita coisa boa no Raizão que você usar. Quer um exemplo? Pinho de ferro. Eu acho que tem que analisar também que tem muita arma... Ah, e não dá, né, velho? Espinho de ferro é pra Kuki, pra ele, pro caso... Eu falo, tem muita arma também no ferreiro, que é muito forte, a gente ignora. Tipo, mano... É situação, cara. Situação. Situação. Eu acho que depende da situação mesmo. Assim, depende, é o que eu falo. Agora, na moral, se vir um arco de Amos também vai ser pior ainda, né, velho, Banner? Vai, é o que eu falei. Vai ser okzinho se for o arco do Tignari, mas se for o Amos, chorar. Se for o arco do Tignari vai ser ok, se for o arco do... Meu Deus do céu. Não, se for o Amos, vai ser tipo assim, basicamente. Parabéns, Mihail. Pior banner da história. O pior é que eu acho que se for o arco do Tignari, acho que deve deixar uma galera pistola também, né? Por que a gente não policiaria? Porque o pessoal vai querer o arco, né? Vai querer atirar no arco pra tentar pegar o arco pra ela. E aí, Cássio, como é que você tá, meu nobre, tudo bem? Eu acho que, assim, é complicado porque, tipo, vamos falar nessa. Um arco de Amos é uma arma bem lixo do padrão do Tignari. É uma arma nichada. É uma arma nichada. Super nichada também. Tipo, é uma arma que, tipo assim, se você não tá usando grande nenhum, é ultimidade, você vai usar. Ó, o Eletro mesmo falou ali. Eu vou ficar putz via o arco do Tigas. Por que, tipo, não? Eu não sei, eu fico meio 880, cara. Também não sei dizer isso, não. Beleza, Donkshot. Valeu, meu nobre. Deixa eu quitar aqui pra gente acertar de novo. Eu acho que, em geral, eu fico mais, tipo, pô, não sei. Achei uma peça de inunção, boa ideia. Faltar do arco do Tigas. Bom, eu acredito eu que a possibilidade é alta pra equilibrar o banner. Porque, mano, Amos. E a arma do Baizu não vai. Uma que nem todo mundo vai querer pegar Baizu. Outra que o povo já tá observando aí. Porque, depois dessa merda da DRI, até quem não curte o vazamento tá começando a dar umas bizoiadas em uma galera aí que eu vi. Porque, mano, não dá, cara. Você vai arriscar pegar um boneco que depois você vai se arrepender? Honestamente. E a Mihoy fazer isso de novo? Não vai. Então o pessoal vai começar a acompanhar o Beta mesmo. Tá errado, não. Pra ver como que tá. E quem tá acompanhando o Beta sabe muito bem que, mano, a protótipo, cara, é a melhor arma pro Baizu. A protótipo é uma mara muito boa. Muito boa. É a melhor. É como se fosse a Sinabro do Albedo, tá ligado? Não dá, cara. Vai resolver problema o problema de recarga. Até porque o Baizu é vida e recarga. Ele é só isso. Sim. Tipo, o Albedo, na verdade, eu acho que vamos mandar a Sinabro pro... Só HP e recarga. Tipo, permitir as armas de evento serem pegas atualmente, sabe? Não só pro Baizu, né? É, tem que ter um sistema assim, né? Mas, por um lado, eu entendo a exclusividade de quem jogou na época. Tem esse ponto. Eu entendo também, mas, sei lá, eu acho que tem coisa melhor pra ser a exclusividade do que uma arma que é um negócio de sistema de jogo. Eu acho que talvez eu tacaria as armas, dane-se, e tacaria, tipo, skin como coisa exclusiva. Skin de passe, você fala? Tipo, é, tipo, skin de boneca, ou talvez a própria skin de cartãozinho, sei lá, uma coisa assim. Porque, vamos ser honesto, arma exclusiva é meio meh. O pior que eu entendo, cara, por um lado. Eu entendo também o argumento, mas, tipo, vamos ser honesto, é meio ruim também pra pôr o jogo em si. É, mas você acha que se eles não lançassem um bagulho aí de caixinha de arma aí... Tá, aí, beleza. Se lançassem um bagulho aí pra o pessoal pegar as armas antigas que dão em evento, tá ligado? E pra quem tem todas as armas? O que esse cara ia ganhar? Taca numa coisa que já existe, pesca. Mas isso só vai beneficiar os novos jogadores, esse aqui é o ponto. Por isso que eles não fazem. Por isso que entre fazer e não fazer, eles não fazem, tá ligado? Fazem. Também porque a minha irmã, em geral, vai sempre escolher não fazer nada. E, no geral, é melhor que ela não faça nada mesmo. Porque sempre que ela faz... É, eles não fazem nada. Eles não fazem nada. Em reação a isso. Sempre que ela faz, ela vai falar cagada de vez em quando aí também, viu? Porque é o que eu tô falando. Se eles for fazer isso pra agradar a galera nova, o pessoal velho vai ficar puto. Vai ficar puto porque o que eles ganham com isso, tá ligado? Só os novatos vão se beneficiar. Eu acho que depende de quem é mais velho. Tem alguns que ficariam chamados... Cara, vamos lá. Eu acredito que, atualmente, tem mais gente próximo do AR-60 do que é baixo. Porque, mano, a grande maioria da galera que joga o Genshi, eu falo que é uma galera velha ainda. É uma galera que investiu muito na conta e não quer perder o que fez. O cara tá empurrando o Genshi com a barriga, tá ligado? Todos os dias, tá. Mas ele não abandona por causa disso. Porque ele perdeu muito tempo investindo no jogo. Ó, tá bonitinho. Esse aqui é o ponto, entendeu, galera? Tô na metade do exercício contra o nome. Aceita ser Dex? Caramba. E o seu irmão ali? Outro irmão seu ali? O Milk? Caraca, olha lá. O Milk nunca mais apareceu na live, esse safado. Ele aparece lá no Discord lá, tá ligado? Seu lá. A última vez que eu vi o Milk no chat, cara, foi quando eu tava jogando o Tower, velho. O final do Tower. Aí, Milk. Caso alta com saudades de... Saudades de tu. Não, não, não. Qual foi, mano? Hahaha.